Olá, meus irmãos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nosso do CEO Your Mind no nosso canal do YouTube. O nosso canal, ele tem crescido a passos não muito largos, porém consistentemente. Eu não tenho postado muita coisa nos últimos tempos, porque eu perdi o acesso à minha conta do CEO Your Mind no Instagram e acabei abrindo outra conta, estou começando de novo, então eu estou naquele processo de decidir de que forma eu vou organizar tudo isso melhor. Mas eu achei que eu deveria compartilhar esse vídeo com vocês justamente porque é algo que está acontecendo comigo. E eu acho que é muito legal quando a gente passa por algo e... não digo que vence, mas que sobrevive, supera, continua, se mantém de pé. E isso, quando é de verdade, pode ajudar muita gente. Eu quero falar sobre quando tudo parece desmoronar e nada mais parece ter solução. Eu estou vivendo um momento um pouco parecido com isso, tenho alguns problemas que estão influenciando de forma negativa, não a minha pessoa, nem o meu fluir pessoal, mental ou espiritual, mas obviamente as circunstâncias que me rodeiam, né? Eu estou limitado, vamos chamar assim, para poder inclusive colocar esse projeto com um pouco mais de velocidade e força para poder ajudar vocês, porque nada mais do que é tudo a respeito da minha história pessoal e de tudo que eu passei nos últimos 49 anos, que é a idade que eu vou fazer daqui a alguns meses. E eu tenho meditado muito sobre isso e eu tenho algo que eu posso dizer que pode ajudar muita gente. Imagina você em alto mar, fora de um barco, na água, sem boia, sem nada para se apoiar, sem nada à vista dos seus olhos para que você possa ter esperança de sair nadando ou coisa do tipo. O que adianta você fazer? É melhor você se debater desesperado ou você buscar relaxar e boiar? Eu não estou falando aqui do tempo que você vai passar lá, eu não estou falando aqui do tempo que vai levar para um resgate, chegar e te buscar, eu estou falando do tempo imediato que você se encontra. Bom, isso acontece com a gente no mundo real. Jesus disse na Bíblia que não adianta a gente se preocupar. Uma preocupação não vai trazer um minuto a mais de vida, muito pelo contrário, pode até te tirar alguns minutos, horas ou dias de vida, dependendo do nível que você se aprofundar no problema. Portanto, não se debata, não debata dentro da sua mente o porquê, como e quando tudo isso está acontecendo. Principalmente quando você, aos seus olhos, parecer estiver andando nos caminhos retos de Deus. E isso é importante, esse nosso canal aqui, ele não é exclusivo para pessoas que acreditam piamente em Deus, mas para pessoas que querem transformar suas vidas para melhor. Mas esse assunto específico é para quem tem fé, porque para que você possa se comportar dessa forma, você precisa ter aquilo que está em Hebreus capítulo 11, quando Deus, através do profeta que escreveu esse livro, que não foi Paulo, eu não me recordo o nome da pessoa no momento, Ele diz, sem fé ninguém poderá agradar a Deus, porque os que vão a Ele precisam crer que Ele existe e recompensam os que buscam conhecer o melhor. E eu acredito que essa recompensa, ela depende da tua situação no momento. No meu caso, Ele tem me trazido paz. Eu não estou me debatendo, eu estou com minha mente calada, porque eu olho ao meu redor, eu fico pensando, onde eu estou errando? Por que tudo isso está acontecendo comigo de uma vez só? Porque realmente eu estou passando por algumas coisas que eu jamais imaginei ser possível passar na vida. Mas eu estou conseguindo perseverar e estou conseguindo avançar, mesmo que a passos um pouco mais curtos, justamente porque eu não estou debatendo na minha mente. É o mesmo caso do mar, não se debata. Busque flutuar, busque se acalmar, busque focar em outros assuntos, coisas que te agradam, esportes, enfim, coisas que você possa fazer que não sejam pertinentes àqueles problemas. Eu vou dar um exemplo prático para você. Se você tiver um problema financeiro muito grave, que foge da sua alçada como solução, está na mão de Deus, você não tem o que fazer. O justo juiz, que é o Supremo Altíssimo, é ele quem vai dizer se você vai passar por mais problemas ainda ou não, ou se ele vai te entregar um milagre e vai resolver o seu problema. Mas a minha mensagem final neste vídeo é para que você não se debata. Não se debata consigo mesmo. Não entre na tua mente e crie um debate você consigo mesmo. O porquê, como e quando, se naquela vez eu tivesse feito diferente. Já foi. A palavra de Deus diz que o amor nunca morre, mas profecias passarão, línguas passarão, promessas passarão, mas o amor nunca morre. E como Deus é amor, ele jamais vai nos abandonar. Só que ele está sempre um passo à frente. Então não adianta a gente ficar parado lá atrás, se debatendo consigo mesmo a respeito do que foi feito de certo ou errado. Se Deus é amor, ele vai fazer por você e para você por amor. E não por obras ou por respeito a leis e etc. Obviamente que você, por crer em Jesus, você vai procurar andar sempre, cada vez mais, em linha reta. Mas tem coisas que são inexplicáveis. São os segredos de Deus. Bom, espero que esse vídeo possa alcançar pessoas, possa trazer alguma luz na mente de alguns que estão precisando de um sparkle, uma fagulha nova para poder entender de forma diferente o que está vivendo nesse momento, porque eu estou compartilhando com vocês o que está acontecendo comigo. E se você gostou, deixa teu like, se inscreve no canal, divulga para os seus amigos. Vai atrás do nosso canal no Instagram também. Lá a gente tem um Linktree que leva vocês até a página da Hotmart, onde a gente tem alguns produtos que estão à venda, alguns e-books e um e-book curso que tem nove vídeos gravados a respeito de coisas que são pertinentes a você se manter firme, porque uma das coisas que eu aprendi mais importante nessa caminhada com Deus é manter a mente equilibrada com o corpo. Não adianta cuidar só do espírito e abandonar o corpo e vice-versa. Bom, espero vê-los em breve. Um abraço e um beijo grande a todos. Até mais.